Começa falando de um crime hediondo, o feminicídio. É que o número de casos no Estado subiu de 2021 para 2022. E só no primeiro trimestre deste ano, mais de 60 paranaenses foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. Dois anos depois de ser atacada, Desirê ainda carrega as marcas do trauma. A jovem não tinha nenhum tipo de relacionamento com o agressor. Nunca nem o tinha visto. Mesmo assim, foi escolhida para morrer. Esse rapaz me atropelou. Ele acelerou o carro e me atingiu. E eu tentava gritar e ele colocava a mão na minha boca e me batia e me socava. Do jeito que ele dava soco em mim, pegava. Ele dava de lado, ele dava de frente. Depois que tudo isso aconteceu, minha vida parou. Desirê é uma das várias paranaenses vítimas de crimes de ódio. Muitas são agredidas dentro da própria casa. De acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná, o número de casos de violência doméstica saltou de 42.539 em 2021 para 44.492 em 2022. E os casos de feminicídio também aumentaram no Estado. 201 em 2022 contra 191 no ano anterior. E só no primeiro trimestre deste ano, 61 paranaenses foram vítimas deste crime. Casos recentes chocaram todo o Estado. Este vídeo mostra o homem sendo morto por policiais depois de entrar em confronto com eles. Minutos antes, ele assassinou a esposa, Maria de Fátima da Silva, dentro da própria casa onde viviam, na Zona Sul de Londrina. Ele acusava a mulher de traição. Em Jacarezinho, a jovem Ellen Craveiro, de 21 anos, foi encontrada morta dentro de casa. Os filhos dela, uma menina de 4 anos e um bebê de apenas 27 dias, também foram assassinados. Vinícius Gonçalves, de 21 anos, é ex-companheiro de Ellen e pai do recém-nascido. Ele foi preso e confessou que cometeu os crimes durante uma briga por ciúmes. Na maioria das vezes, o homem dá pistas do comportamento agressivo antes de cometer ataques mais graves. Olhar o celular, olhar as mensagens com quem está conversando, até mesmo podar o relacionamento com a família ou com amigos que já tem há anos. Então, são esses comportamentos que a gente vai ter que começar observando. Silvana sofre a perda da irmã, vítima de feminicídio. Infelizmente, a nossa sociedade tolera muito a violência contra a mulher. Então, quando chega no feminicídio, é o ápice. Mas muita situação de humilhação e de desprezo às mulheres acontece publicamente.